E você já sabe, a pizza mais quentinha do mundo é a Domino's, que vem com promoção na terça-feira. Como é que é isso? Conta aí. É isso mesmo, compra uma pizza média ou grande todas as terças, você leva outra totalmente grátis. Tem também os combos. Os combos, nossos combos saem a partir de R$ 29,90, é só aproveitar. É isso aí, sem falar na deliciosa sobremesa daqui. Isso, temos nosso jips, nosso choco bread e brotinho de chocolate. Telefone? 3322-9008. Tá esperando o que, Domino's? A pizza mais quentinha do mundo.